Alô rapaziada do computer, da internet, então, o Falcon Jet aqui quer saber de vocês. Sempre as pessoas esbarram assim comigo em vários lugares e sempre dizem o que uma música do Rapa fez na vida delas. Isso as coisas que a gente já escutou diversas vezes, existem pessoas que fizeram tese de mestrado sobre as tentativas do Rapa. Qual seria a sua historinha em relação ao Rapa? De repente um namoro que rolou no show do Rapa, um casamento. Tem alguma música do Rapa que mexeu com você? Então grave um vídeo e mande pra gente. Manda uma frase, até canta pra gente, uma coisa que fez parte da vida de vocês. Deve ter umas bem cabulosas aí que vocês querem falar, mas não tinha oportunidade, eu tô aqui perguntando. Tô esperando o vídeo, depois eu digo aí o que rolou nessa parada. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho